E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, esse aqui é o segundo episódio da série de Blobs. Então, vamos fazer as fases que faltam aqui no primeiro cenário, a escola, né? Eu fiz as três primeiras fases no primeiro episódio dessa série, então hoje nós vamos continuar aqui na fase bônus, ou mini level, aqui ó, labirinto. Eu já consegui, tenho um amigo só, e já consegui medalha de ouro nesse cenário. Então, vamos, isso aqui é o Checkpoint, isso aqui, gurizada, lembra aquele tabuleiro que a gente vai conduzindo uma esfera, ou uma bolinha, através dele, inclinando para os lados um tabuleiro de madeira. Vocês estão vendo que o aspecto é de madeira, porque isso aqui é um brinquedo bastante antigo, né? E, só que aqui, a gente tem que ir coletando também as bolinhas azuis aqui para fazer pontuação, né? E a gente tem que evitar cair, tal como no... deixa eu pegar o amigo aqui... Tal como no jogo de tabuleiro, no brinquedo normal, a gente precisa evitar cair nos buracos. Isso é coisas do tempo que eu era criança, gurizada, provavelmente vocês nunca viram esse jogo na vida. Mas... Ele existiu, e eu brinquei com ele quando era criança também. Então, pronto, essa aí foi a fase bônus, então. Rapidinho, fácil, joinha, muito obrigado. 30 mil certinho de pontuação. Lembrando que a pontuação também não é só das bolinhas azuis, é em função do tempo, ó. Eu estou desconectado da internet, então por isso que não está aparecendo o meu ranking online aqui. Vocês viram que no primeiro episódio eu estava conectado na Steam e aparecia, né? Nesse aqui, não. Porque a minha internet está com algum problema. E eu não sei o que está acontecendo, está dando uma bugada. Vamos para a quarta fase. Agora, na quarta fase aqui, nós temos dois amigos e também temos a medalha de ouro. Mas vamos tentar repetir isso aqui. É o nível 4, o monstro no campus, né? Porque nós estamos na escola, então nós estamos aqui no campus da escola. Vamos passar rapidamente. Essa aqui, é claro, vai ser uma fase mais difícil, porque é a fase de encerramento desse primeiro cenário. Não, cara. Tem ali os espinhos da morte. Vamos usar a plataforma aqui para tentar pegar a pontuação. Aí. Não sei se eu peguei toda ali. Acho que eu passei batido por alguma. Agora aqui a gente desce com cuidado. Agora aqui vai começar os desafios para quem tem pouca habilidade como eu. Não. Espera aí, cara. Espera aí, que isso aqui requer o momento certinho para pular ali. Não é em qualquer momento, porque senão não dá isso. Agora aqui eu tenho que pensar como é que eu vou passar. Deixa eu... Pula de novo. Pula de novo. Aí. Agora aqui, cara. Espera aí. Espera aí. Agora aqui o momento certo foi. Aí, beleza. Passamos sem muitas dificuldades. Deixa eu pegar uma bolinha, cara. Não deixa para trás. Ai. Agora aqui é difícil, cara. Aqui tem que ser rápido. E lá no finzinho tem que fazer... Não dá para pegar toda a pontuação aqui, cara. Tem que pegar toda a pontuação aqui é ninja. Agora aqui assim. Assim. Acho que dá. Não, não vou voltar, porque... Senão vai dar problema. Beleza. Pegamos o amigo ali. Agora aqui é lá para cima, mas eu não posso chegar lá em cima ainda. Então, eu vou passar aqui primeiro. Ah, cara. Me acertou. Passar aqui e depois a gente volta, porque eu vou precisar lá embaixo pegar o modo foguete. Foguetinho. Vamos trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Aqui assim. E agora vamos... Não, cara. Estilo príncipe da Pérsia. Não cai. Aí. Agora, isso aqui, cara. É claro, né? Eu já passei por isso aqui, então eu já sei o que fazer. Mas quando vocês jogarem isso aqui, vocês têm que dar uma pensadinha, porque senão... Isso aqui não vem mais para cá, ó. Tá? E isso aqui também só chega até aqui. Então, vamos agora para lá. Agora aqui, cara. Vou usar esse negócio aqui, ó. Para mim, não... Para essas coisas que estão me empurrando para cima aqui não me levarem para o laser. Então, eu vou me protegendo aqui. Não, cara! Fico falando. Aí... Não, cara! É que eu... É complicado jogar essas coisas que requerem habilidade e atenção e comentar o vídeo ao mesmo tempo. Então, dei um desconto. Aí. Agora, esse negócio eu vou botar mais para lá um pouquinho, porque depois eu sei que tem os negócios que vão me empurrar aqui. Então, eu já vou me proteger aqui. Ó, tá vendo? O negócio tinha me empurrado. Agora aqui, vamos entrar no modo foguete de novo. Vamos passar aqui no modo foguete. Rapidamente. Rápido. Agora aqui, eu tenho que usar o shift, senão não vai. Vai, meu filho. Aí. Vamos tentar manobrar essa bolha maldita. Tá. Agora aqui, vocês viram que eu vim aqui embaixo, na verdade, só para pegar o modo foguete, né? Para eu poder subir lá. Então, agora aqui onde estavam os canhõeszinhos aqueles, já foram embora. Tiraram férias. Estão de folga. Então, eu posso passar tranquilamente. Agora aqui para cima, é sempre bom a gente dar uma olhada aqui para cima, mas aqui não tem nada, por acaso. Vamos continuar nosso modo foguete aqui, tranquilamente. O que eu costumo chamar de modo da flatulência. Sempre dando uma olhada lá para cima. Tem um gato muito louco ali. Esse aí é o gato do piano, aquele, né? Do YouTube. Ali está o outro amigo. Então, eu vou descer aqui para ver se eu consigo pegar ele. Vamos, cara. Agora aqui, não preciso nem dizer que a gente precisa usar o momento certo, né? Foi. Aí, certinho. Vamos tentar passar aqui, já que o laser está lá para cima. Aí, beleza. Like a boss. Muito bem. Não, cara. Pode me acertar. Tem que acertar esses negócios aqui, ó. Aí. Tem que fazer ele atirar ali. Aí. Aí. Agora ele explode e eu coleto esse negócio aqui. Eu não sei se ser atingido diminui a pontuação. Porque até onde eu sei a pontuação, ela é contada apenas pelo número de coisas que a gente pega e pelo tempo. Eu acredito que levar dano não diminui a pontuação, mas não sei, não tenho certeza. Tá, vamos embora aqui. E agora aqui eu saio do modo foguete, né? Tá aqui o negócio desligando o checkpoint. Vamos comer os tijolos aqui. Já tenho ali a medalha de prata. E ver que eu vou crescendo o negócio. Agora, bate o sino pequenino, já que nós estamos na época de Natal. Meu Deus. Agora aqui vamos tentar dar um pulinho exato para pegar a pontuação. Aí, certinho. Vamos seguir aqui. Agora aqui. Bola de futebol, vem. E aqui estão os nossos queridos formandos, que vão ser devorados. Né? Já que nós estamos aqui. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa. Não. A gurizada estava aqui na formatura, mas eu chego de surpresa e pego todo mundo. Aê! Todo mundo probou. Então, aí está, gurizada. Joinha pela... Pelo término da fase. E não esqueça também de dar o joinha aí no vídeo. E adicionar o vídeo aos favoritos para me ajudar na divulgação do canal. Tá bom, gurizada? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.